Alô galerinha, você é geração concurseira de qualquer lugar do Brasil. Já sabem, com o concurseiro que é concurseiro, não para pelo caminho. Então, sigamos em frente, em busca de nossos sonhos que são possíveis de ser alcançados. Comigo agora aqui, professor José Carlos Flauzino, Flau Flau do Português, o Fera. Pra mandar uma super dica sobre crase em qualquer concurso, é assunto batido de prova, não é, hein, Samada Profa? Isso mesmo. Com vocês, mestre, com o senhor. Vamos lá. Bom, nesta frase, você chegou lá no salão e tal, aí o cara falou assim, e aí? Eu quero cortar o cabelo a Neymar. Com crase ou sem crase? Com crase. Mas Neymar não é masculino? Calmou. Quero cortar o cabelo a moda do Neymar, a maneira do Neymar. Do mesmo jeito que o Neymar corta, do mesmo jeito. Usou o terno a Ricardo Almeida. A moda do Ricardo Almeida, a moda do Ricardo Almeida, do mesmo jeito que ele faz ou usa. Beleza. Agora, ele comeu bife a cavalo. Com ou sem crase? Sem crase. Sem crase. Como é que você pode comer um bife do mesmo jeito do cavalo? Hein? Então, não é a moda do cavalo, não é do mesmo jeito. Professor Flauzino, é você que está inventando isso? Claro que não. Eu vou te dar só um toque. Se você tiver a gramática do Luiz Antônio Sacconi, página 222, ele diz lá, bife a cavalo não tem crase. A cavalo não tem crase, tem um processo. SESP, UNB, 2009, Polícia Civil. Não aceitou bife a cavalo com crase. Outra, FGV, 2011, Polícia do Senado. Não aceitou bife a cavalo com crase. Então, fica a dica. Cuidado com isso. A moda ou a maneira tem que ser do mesmo jeito. Não é o Flau Flau que está falando. O que ele está falando é Luiz Antônio Sacconi, SESP e a FGV. Tranquilo? Professor, aproveitando a minha, vou à bela cidade de São Luiz do Maranhão. Segundo a manhã do Bechara, ou na gramática moderna, da capa azul ou branca, ou na gramática escola, da capa preta, ele diz o quê? Aquele topônimo que não tinha crase, passará a ter crase quando for especificado. O que é um topônimo? Topônimo é nome de lugar. Próxima aula, essa é a dica do show. Tranquilo? Dica fácil, rápida. Memorize e aprendam e não esqueçam. Quero mandar um beijão para a Lili e seus grupos. Grupos massas, questões de debates. Então, toda a galerinha também dos grupos rateus aí, concursos 2016 e 2017, ranking PMCE, futura aprovação e toda a galerinha de qualquer lugar do Brasil. Obrigado. Então, vamos curtir meu canal do YouTube, Alô Galerinha. A página do Facebook, Alô Galerinha, Giliardo Show e José Carlos Plauzino. Obrigado, amado próprio. Tchau, tchau.